Eles tentam passar do lago, tá querendo morrer Aqui é área de risco, bota o pivote pra ver Deixar o balaçoa, o balaço pega o pão Quem se rola joga a bomba e ainda tá cadindo A bolsa vende normalmente, os criados tá gostando É gestão do botafogo, o morro tá rachando De mal ousado eu tô rolando pra beleza última O cabelo tá no jeito, no pique de tia A moreninha tá me olhando e me disfarçando Impressionada a sua R, escrito como E na luneta eu te vejo chegando no baile Tive tranquilo, fode, curte a comunidade No dia a dia, numa rola, dias oitocentas Na arte do trinta e três, o teto representa Vamos, aqui está o menor show, você tá no ódio Mas e no dia seguinte, operação do top No embalo que nós já tava no chantilo Não passaram na entrada, uma reta lançou Com sua tática de guerra, deu borrajado O mano se jogou no mar, o chuteu no chão O caveirão bateu no trilho, mas ficou ilhado Abotaram numa missão com o pneu furado Isso não é free fire, baquebra de repente Pode vir mais consciente que os menor é quente Pode vir mais consciente que os menor é quente Aí, se liga nessa porra aqui, caralho Essa porra é o joque, porra Não põe dois de tiro pra caralho Não põe dois de tiro pra caralho Ele tenta passar do lago, tá querendo morrer Aqui é área de risco, bota o pivote pra ver Deixar o bala voa, o melhor pega Quem se rola joga a bomba e ainda tá caindo A bolsa vende normalmente, os cria tá gostando É gestão do bota fogo, o morro tá rachando De mal ousado eu tô rolando pra melizar o cima O cabelo tá no jeito, não fica de tia A moreninha tá me olhando e me disfarçando Impressionada, sou a R, escrito como E na luneta eu te vejo chegando no file Vim tranquilo, foge, curte a comunidade No dia a dia, numa rola, dias noitocentas Na arte do 33, o teto representa Bangor, aqui está o menor, jogou tentando ódio Mas e no dia seguinte, operação do pop No embalo, que nós já tava, nós continuo Não passaram na entrada, uma reta amassou Com sua atividade em guerra, deu só rajado O cana se jogou no mato, tudo deu no chão O caveirão bateu no trilho, machucou ilhado Abotaram numa missão, com o pneu furado Isso não é free fire, pra quem bater recente Pode vir mais consciente, que os menor é quente Pode vir mais consciente, que os menor é quente Aí, se liga nessa porra aqui, caralho Essa porra é o joque, porra Não pode ter um retiro pra caralho Não pode ter um retiro pra caralho De puta, puta Um, 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 um Cicado no ventilho